E agora, a gente vai mostrar pra vocês uma tentativa um pouco diferente Que chama Street Fighter The Game The Movie The Game, cara Você vai pensar que, uau, eles fizeram um jogo É, The Game Over Os caras tão muito loucos ali Mas eu vou explicar pra você, mais ou menos, só bem de leve assim Porque a matéria explica bastante Quando acontece um filme e eles fazem um jogo, é bom? Quando acontece um jogo e eles fazem um filme, é bom? E quando acontece um filme, de um jogo e de um filme Tá meio confuso, mas eu tivesse que explicar certinho pra vocês na matéria de agora, vamos? Vamos Você gosta quando seus jogos de videogame favoritos viram filmes? Claro que na imensa maioria dos casos, o resultado é pra lá de duvidoso Mas o número de adaptações dos consoles para cinemas aumenta mês a mês Ah, e quando eles fazem um jogo de filme? Como por exemplo, os da série Toy Story A mesma coisa acontece Dá pra contar nos dedos de uma mão aqueles que acabam resultando em bons jogos Agora já pensou se alguém fosse louco o suficiente pra fazer o filme de um jogo E depois de tudo isso, fazer um jogo desse filme? É desse jeito mesmo O jogo de um filme de um jogo E o pior é que isso já aconteceu Street Fighter The Movie The Game Foi lá em 1994 que você viu pela primeira vez Jean-Claude Van Damme pilotar uma lancha futurista no filme de Street Fighter Filme esse que de tão tosco acabou ficando famoso Quem diria? Bom, um ano depois Saiu o jogo baseado no filme que contava com alguns poucos atores famosos Além do baixinho Van Damme Estavam presentes Raul e Julia Que por sinal, seu último trabalho antes de falecer Interpretando Bison Game over E a grande cantora pop, Kyle Meinig Era a sempre maravilhosa Kami Pra aproveitar essas carinhas conhecidas e ajudar a impulsionar as vendas O game utilizava a mesma tecnologia de Mortal Kombat Ao invés de personagens desenhados Todos os bonecos eram os atores de verdade trocando os sopapos O resultado disso foi uma das produções mais grotescas Dentre todos os anos da franquia Street Fighter A trilha sonora era completamente genérica E os gráficos parecem uma infinita colagem de fotos dos atores Tanto dos personagens jogáveis como dos figurantes que aparecem no fundo A jogabilidade é completamente travada Quando comparada a qualquer outro Street Fighter Além de estar na galeria de uns jogos de luta Mais cheios de problemas de programação de todos os tempos Esse projeto foi encomendado pela Capcom E não produzido diretamente pela empresa Curiosamente é responsável, Incredible Technologies Existe até hoje, mesmo sendo uma pequena companhia É complicado falar tão mal de um jogo Mas sinceramente, qualquer um interessado em elogiar esse game Precisaria fazer um esforço bem grande para encontrar elogios Esse com certeza é uma daquelas ideias que deveriam ter sido canceladas Logo nos estágios iniciais O principal problema de adaptações de jogo para o cinema É a falta de tempo que as produtoras têm para garantir o lançamento próximo Do período que ela estará nos cinemas Imagine então um jogo feito sobre um filme de um jogo É uma tragédia anunciada Ah, para finalizar, até que conseguimos lembrar um ponto positivo nisso tudo Deve ser a única chance que você vai ter na sua vida De ver o Jean-Claude Van Damme batendo doído na Kyle Maynard Mas só isso também, né? Brincadeira, a semana passada deu problema no áudio E na hora do inscreva-se, não sei porquê, mas não saiu o som Mas hoje está saindo, né? Mas agora você pode ouvir claramente nossa voz falando para você clicar aqui em cima E você já sabe onde seguir com o mouse e clicar para se inscrever É, para se inscrever no nosso canal que toda semana tem um monte de matéria Nem lembro quantas E aqui embaixo, em algum lugar, você fica procurando aqui Mas o Favoritos, que é muito importante para a gente Eu não sei onde é, mas é por aqui É, ali embaixo ali É para você favoritar o vídeo e ajudar a gente a divulgar esse programa É, ali embaixo, você pode ouvir o vídeo e ajudar a gente a divulgar esse programa E aí